Eu vejo cada lágrima que rola no seu rosto E as preocupações que partirão o teu som do meu irmão E até pensas em parar em desistir Eu vejo o poder e conheço a cada um ao seu redor Que te abraça, mas no fundo é pelo teu fim Só que as máscaras de noite vão cair Eu sou a água que procura um deserto E quando pensa que estou no monte de escoberto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou aquele que exalta a tua bênção Eu abençoo, eu faço a obra que eu Oh meu Deus Vamos justo, sofre, não é igual A bênção está perto de você O que Deus preparou é bem maior Que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que Deus preparou é bem maior Se como é que eu sou o meu irmão A bênção está perto de você O que Deus preparou é bem maior Você parece que o meu irmão O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra você Aí o que Deus preparou é bem maior Se você tem que me tá no fundo Baira a bem maior Bearei em mim N invocamos Descrição Não tem o salão Não tem o salão Deus esteja em controle dessa igreja levanta com as mãos assim, senão não recebeu acima, 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 acima eu sou uma água que procura no deserto e só compensa que estou longe, estou perto sou como bem presente, claro bem, na tribulação ele que assalta o meu deserto, é uma pessoa só joga aqui no peito, é o meu Deus quando o justo sobe, não é imposto, não é não a pessoa está perto de você, ela não sai mil egros, hoje foi acontecendo de Deus o que ele se apelou, é bem maior que os teus olhos podem ver e quem te fez chorar, vai entender que é uma promessa pra você o que Deus continua é bem melhor, meu irmão simplesmente soberato o que Deus continua o que Deus prova a honra é bem maior vamos glorificar Deus com eles glória, Deus vamos glorificar Deus com eles o meu Deus, quem te fez chorar, meu filho, não valeu você sorrir aqueles que estão novidando da promessa na tua vida eles vão ver simplesmente sobrenatural valeu fecham as mãos fecham as mãos, fecham as mãos agora pega a mão do teu irmão aí no amor de Jesus a presença do guerreiro está aqui vai lá para ação, o que eu acho há o prazo de Deus aqui no amor do Senhor é Jesus aleluia, foi você até meu filho você vai levantar o teu irmão desse irmão para a gente andar na palavra. É esse pastor que está levando o teu irmão do banco aí no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Pode soltar o playback. Diga para ele assim, quem te viu passar na prova? Quem te viu passar?